Para os investimentos no exterior, a gente sabe que tem aquela faixa de isenção de pagamentos para ganhos de capital acima dos 35 mil reais. Eu queria saber se as criptomoedas, elas também entram nessa faixa ou não? E como que fica a declaração se movimentar todos os meses abaixo desse limite? As criptomoedas entram nesse limite de isenção e mesmo que se a pessoa fizer todo mês abaixo desse limite, o bom é que ela apure esse ganho de capital isento e lance na declaração, porque isso é um acréscimo patrimonial, é um rendimento que ela teve ao longo do ano e que dependendo do balanço financeiro isso pode ter um maior impacto. Então tem que ser lançado na declaração sim como rendimentos isentos. E o Emerson Duarte, ele está perguntando aqui no chat como declarar os investimentos no exterior. Os investimentos no exterior têm que ser declarados, tem código 74 para investimentos no exterior, ele tem que ser convertidos para reais, tem regrinhas específicas do Banco Central para ser convertidos. Basicamente, você tem que converter por taxa de compra ou taxa de venda, ou seja, dependendo do tipo de investimento, se forem ações, se forem fundos de investimento, é taxa de venda, ou seja, é o mesmo critério, na verdade, como se fosse uma ação. Você pega a data de compra e em vez de você converter por taxa de compra, você vai converter por taxa de venda naquela aquisição. E vai permanecer até a data da venda. Você faz o mesmo controle que você fizesse por umas ações no Brasil, você vai fazer o mesmo controle para as ações no exterior, a única diferença é que em vez de você usar a taxa de compra, você usa a taxa de venda. Então, a Bruna... Esse fica do Banco Central. Tá certo. A Bruna Sequeira, ela perguntou, ela falou o seguinte, eu vendi algumas ações com lucro pequeno, ela coloca entre parênteses, mas não gerei DARF nem nada. Agora preciso gerar? Agora ela precisa gerar, infelizmente, agora ela vai ter que pagar com multas e juros, porque é o tipo de DARF que não é ajustável na declaração, porque é o código 6015, que é o código pertinente à renda variável. Então, neste caso, o que acontece? Ela vai ter que calcular com multas e juros e pagar em atraso. Infelizmente. Tem uma pergunta aqui do Marcos Paulo de Souza, ele fala o seguinte, como eu declaro as ações de operações vendidas? As ações, ele vai ter que colocá-la no campo de renda variável, que ele vendeu, se ele teve lucro ou prejuízo, enfim, essas ações. Se ele só teve venda, ele não precisa preencher o campo. Se ele só comprou e vendeu ao longo do ano e finalizou com zero, ele não precisa preencher o campo de bens, ele só vai ter que preencher o campo de renda variável da declaração de imposto de renda. O resultado apurado. Vamos lá, tem mais perguntas aqui no nosso chat, né? Para a venda de BDR, tem algum tipo de isenção? A pergunta é do Renildo Carvalho. Olha, essa pergunta eu vou ficar te devendo porque eu desconheço. Essa daí eu teria que verificar e eu posso, você pode me mandar, a equipe pode me mandar e eu preparo uma resposta e encaminho para ele por e-mail. Tá certo, então tá bom. Renildo, depois você consegue colocar seu e-mail aqui para a gente, por favor, então a gente encaminha aí para a Tamara te auxiliar nessa resposta. Eu encaminho e respondo. Tá certo, obrigada, Tamara. O Vicente, ele pergunta como compensar prejuízos com BDRs. Como que ele pode compensar se forem coisas, o que que acontece? Você só pode compensar prejuízos de mesmos títulos, você não pode compensar de títulos diferentes. Tá certo, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver, tem mais perguntas. Ah, gente, então, estava chovendo aqui de pergunta. O Maurício Loss pergunta, sim, um mês consta valor devido. É esse valor que eu devo pagar calculando juros e taxas? Depende do que ele fala de imposto devido. Se for imposto apurado na declaração, sim. Se for imposto apurado também na renda variável, sim. Esse é o imposto que ele tem que pagar com multas e juros, ou imposto devido, se for dentro do mesmo mês, sem multas e juros. A Karen pergunta o seguinte, quais são os ativos com prejuízos que não dá para compensar de um ano para o outro? Day trade você não pode compensar de um ano para o outro. O que que acontece? O prejuízo acumulado naquele ano, ele perde e fica. O que é de renda variável de outros, mercado à vista, mercado a termo, outros tipos, ele permanece de um ano para o outro, assim, forever, né, na verdade. Enquanto você tiver esse prejuízo, enquanto você tiver lucros futuros, você vai poder compensar. Tem uma pergunta aqui do Dan Cipê, se a compra de ações, aí ele fala não, depois embaixo ele fala compra não, venda. Então, se venda de ações ocorrerem no final do mês e a liquidação financeira ocorrer no mês seguinte, como que fica a isenção para a venda de 20 mil reais? O que importa é a data de liquidação, não a data do pregão, sim a data de liquidação. Então, por exemplo, às vezes a data do pregão... Eu estou sem o áudio da Tamara aqui, eu não sei se sou eu, se está no ar. Só vou pedir para o pessoal me dar um retorno aqui, eu não estou ouvindo a Tamara, vamos ver se a gente consegue só restabelecer aqui o retorno dela. Não sei se o áudio está saindo aí no ar, só eu que não estou ouvindo. Mas vou repetir então aqui a pergunta, Tamara, se a venda de ações ocorrerem no final do mês, a liquidação financeira ocorrer no mês seguinte, como que fica a isenção para a venda de até 20 mil reais? O que importa é a liquidação no mês seguinte. Então, 20 mil reais entraria para o mês seguinte. Tá certo, deixa eu ver se a gente tem mais perguntas aqui no nosso chat. Cadê, cadê, cadê? A Sandra Maia fez vários aportes em uma determinada ação e vendi uma parte abaixo do preço médio, porém acima de um valor de compra num determinado aporte. Declaro como prejuízo mesmo sabendo que tive lucro? Não, ela tem que declarar como lucro, porque se a operação teve lucro, o que importa é o lucro da operação. Não importa o custo médio. Na verdade, ela tem que apurar o lucro efetivo da operação que ela teve. Tá certo. Cléris Tomacedo, qual a lei que trata de declaração de imposto de renda à pessoa física? Pois já uns dizem que qualquer compra de ações me faz ser obrigado a declarar e outros dizem não. No próprio, na verdade, é nas regras de imposto de renda, que fala, se você fez operação no mercado de ações, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. O Igor Araújo, qualquer valor na venda de ações precisa ser declarado? Precisa. Qualquer valor? Isso é uma das regras do imposto de renda. Exato. Tá certo. Luiz Gomes, só para a gente encerrar aqui. Se vender 18 mil em ações todo mês, preciso declarar apesar de estar isento? Precisa, porque é uma das obrigatoriedades e, segundo, o ganho de capital isento, ele tem que entrar com rendimentos. Tem um campo próprio até na aba de rendimentos isentos para ganhos inferiores a 20 mil reais. Tá certo. O Rui das Deves está falando aqui, aquela hora que a gente está falando de ETF. ETF e ações podem se compensar os prejuízos? Aí ele fala que BDR não tem nenhuma isenção e 15% de IR. Ô Rui, qualquer coisa, deixa uma pergunta aqui para a gente passar aqui para a Tamara. Acho que foi uma afirmação sua, né? O pessoal está falando que BDR não tem isenção. Tamara, tem alguma coisa mais sobre BDR que você poderia compartilhar aqui com a gente? Nesse momento não me vem nada além daquilo que a gente já abordou, daqueles que, enfim, daquilo que eles já apontaram como item. Assim, não vejo em BDR nenhum item adicional que eu poderia contribuir no momento. Tá certo. Só para a gente encerrar, Tamara, quais são os principais erros? Ou você acha que são as principais dúvidas que o investidor sempre tem ali na hora de fazer a declaração de imposto de renda? Que você poderia trazer aqui como um alerta para a gente? O principal, acho que, assim, se reporta essas ações, então se reporta sim. Tem que preencher a ficha de renda variável. Muita gente compra e vende ações e esquece de preencher essa planilha de renda variável que está anexada, a própria declaração de imposto de renda. Então tem que ser preenchido, os DARFs têm que serem pagos, até porque toda a movimentação que você faz acima dos 20 mil tem o dedo duro, que é o 0,0005%. Então, se a pessoa faz e não preencheu, ela cai na malha consecutivamente. Então, o mais importante é, fez qualquer operação na bolsa, preencha a declaração de forma adequada para que você não tenha nenhum problema com o leão.